Muito obrigado, Sr. Excelência, Primeiro-Ministro, General Taur Matarruak, pela oportunidade de lhe dar a respeito do Presidente do Parlamento Nacional, Vice-Presidentes, distintos deputados, caros membros do Governo. Eu quero dizer, 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 Resultado, o seu investimento é capital humano. E o índice de capital humano é 0,45, o mais baixo da ASEAN. O nosso resultado é Ruanian, o resultado do seu investimento é baraco. Então, o índice de capital humano é daqui, quem sabe? Quando o índice aspira, o índice de crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, não é ilusão ainda. Também, mas aqui, o índice de capital humano é o componente mais importante do país, mas aqui, o índice de capital humano é o ser humano, o cidadão. Então, eu quero que o comentário vale. Eu vou ter a declaração da bancada parlamentar, do CNRT, nós perguntamos isso e espero que nós respondamos e contribui para o debate. o Ministério das Finanças durante o Prato Protez e o Fundo Mineral foi esse exemplo em maio de 2019 implementa a política de diversificação e a carteira de ações e o Ministério das Finanças e o Ministério das Finanças e o Ministério das Finanças e a carteira de ações o objetivo não é para a CEDA a tabela captar o retorno de a CEDA e a CEDA e a Agosto de 2020 a política é a política é a rede é a rede é a proteção e a soberania é a proteção com taxas de câmbio banheira e a exchange e a julho de 2021 distintos deputados de Sira Monset a informação que a TAC implementa a política e da BITABOLO investimento e a segmentação do fundo e a CEDA e a CEDA é a segurança que a CEDA pelo menos durante os próximos 3 anos e a liquidez e a CEDA e a fundo e o SANE e a BITABOLO utiliza e a BELA investe e a FILE para que o fundo não cresçam nem a BITABOLO de um Growth Portfolio e a Ida Liquidity Portfolio e a Ida uma CEDA e a BITABOLO de um Growth Portfolio o objetivo é o NEPRATO assegura financiamento orçamento geral do Estado ora o resultado do investimento SIR não é Hira Makita Retan desde 2017 até 2021 6.1 bilhões de dólares 6.1 bilhões de dólares entre 2017 e 2021 e em 2019 e tem a Fundo Minarainé Saitama e a Ranking número 7 Rússia Fundo Soberania Ramutuk 64 número 7 não é 17 mas 7 e está retan score 91 Rússia atosida não é significa que a e tem fundo e está mantém boa governação transparência contabilidade não é baseia a Distintos Deputados de Sira Belharé e a Peterson Institute for International Economics e a 2019 e está continua a ralar o nosso esforço e agora dá a discutir ao Banco Central para iniciar e introduz investimento e na Treasury Inflation Protection Security e não é a Isola e está no fundo para ver lá com demais agora perda 1.5 1.6 bilhões nos primeiros cinco meses mas lá saiu-se de fundo minarei quando está lá forte forte os se está hus quando ele saí fila fali ele está só ele está fãn desculpa ele está fãn então ele não é ele está lá com ele está menando portanto isso é fãn e ações e a equitiza portanto ele não é impacto lá do fundo minarei colhamos com o novo fundo minarei rigor na prudência na B1 e isso é importante e temos a mihalo a fó dito exemplo 2018 até 2022 parlamento nacional aprova 6.073 milhões bilhões miliard foram aprovados 6 bilhões de dólares entre 2018 a 2022 o sanabeta 40 actual withdrawals 4,4 bilhões ou seja 73% e compara 2010 ou 2017 levantamentos 91% também se ele tem levantamentos no mundo aqui também ele utiliza o cash position ou cash flow portanto a medida que ele precisa usar ele faz ele faz ele ações ele ele faz ele 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 faz ele ele faz ele 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 ele